Fala galera, olha só, todas as fotos desse evento vai estar no canal 500, então acessa lá e confere o que está mais rápido, valeu? Tamo junto! Tchau! Espera. Olha aqui agora. Lindo. Segui o cara nessa grana, né? Beleza. Não, não. Não, não. Segura aí. Você quer ir comigo? Você tira a balança, por favor? Eu nem sei. Olha aqui, olha aqui. É muito nóis! Vamos lá, velho!